Pessoal, vamos falar sobre Sobrenatural, a Porta Vermelha. Eu não sei o que aconteceu, na verdade, e que bom que isso aconteceu, porque eu fiquei extremamente traumatizada com aquele demôniozinho ali que tem no primeiro filme de Sobrenatural. Depois, nunca mais eu fui a mesma. E eu tava com muito medo de quando saiu esse trailer, né, e tudo mais desse filme, porque eu pensei, meu Deus do céu, eu recém me curei, porque eu assisti e não faz muito esse filme, eu pensei assim, recém me curei desse trauma, mais ou menos, e aí agora vai sair mais um filme. Vamos ver, né, vamos ver o que acontece. E aí, fui no cinema assistir, e eu não tinha assistido nenhum no cinema. Mas, eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Nesse aqui, o John segue para o leste para deixar o seu filho Dalton na faculdade. Mas, os demônios reprimidos do passado voltam repentinamente para assombrar os dois. A ideia do filme é muito legal. Claro que tinha que aparecer a Elise, né, então, é bem legal, assim, essa aparição, o elenco é o mesmo, né, é o gurizinho pequenininho que cresceu, tá na faculdade. Isso, eu achei muito legal no filme. Mas, não sei, assim, faltou uma coisa a mais, e o filme é muito rápido. Tem uma hora e quarenta, só que quando o filme, vamos dizer assim, dá uma guinada e aí tu pensa que vai ter um plot twist, não tem plot twist. A coisa morreu, sabe? Morreu ali. Então, eu não sei, assim, parece que eu saí do cinema sentindo que faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa acontecer, faltou... Mas, não sei o que, mas é isso aí. Botem nos comentários o que vocês acharam.